Cadá amar os votos Falaучista Falaучista que é em pecados A cagada, o hotel de cara Acadastica O hotel do hotel Fácil, abusa, abusa Fácil, abusa, abusa Pisa Roussa E é ao peito Dá, dá, dí cadá E aí, agora o que era? Rotele Rotele E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, trai Kachkir, Kamele, Kamele, Fuliparista Kamele, 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 Fes, des, 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 des. Veja o que é? Onde é, onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Kamele, Cata. Cata, Afe, 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 Afe bu geme gure itly, Afe, 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 Os todo homensens. Os todo homensens Kamele! Os todo homensens. Os todo homensens. Gostaria! Eu sou amissar o peço de mas em um... Eu sou o Roma. Eu sou o Uber e o time? Eu sou o Uber e o motor. Eu sou o Uber. Eu sou o Uber e o Uber. E um dia... É esse tipo de coisa. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.